Se peixes tá tiga, ó a complexão Tá tudo fruindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão Favela do chique ou do patamar Eu nasci pra brilhar, tentaram me parar Mas é bravão me pegar Quem me protege não dorme, barulho recalcado Com inveja que o pai tá forte Pitbull no pigente esprana Com mais de 50 gramas Faturando muita grana Deixo mais de 100 caras na costa Vendedora fica em choque E nada reclamar, sigo na minha parte Vendeu? Melhoria pra minha família Atividade não marca boquinha Se peixes tá tiga, ó a complexão Tá tudo fruindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão Cabelo na régua, jaca é sexta-feira O trem tá na pista, o que for contrapeita Se soltar o beat, maneirinho deitar Se for faixa rosa, vem com os faixa preta Cordão de ouro, 18 quilotes Fumaça sobe no tento da nave Ela me liga querendo homenagem Junta todas as coisas, o pai dá strike Perfume e zalane, o cheiro vai longe Se o tio tá no meu corpo, o Paco Rabanne Se o pai passar de trem, ela diz que é o homem Maneirinho, o Pac-Man que te dá, que te come É só faixa preta Jacaré na peita De Balenciaga, onde chega a Paraná Nós é o trem bala, alemão não fez Se peixes tá tiga, ó a complexão Tá tudo fruindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão A melhor gestão, nós tá tranquilão A melhor gestão, nós tá tranquilão Favela do chique ou do patamar Eu nasci pra brilhar Tentaram me parar, mas é bravão me pegar Quem me prota, a gente não dói Vários recalcado com inveja, aqui o Paco tá forte Se peixes tá tiga, ó a complexão Tá tudo fruindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão